Olá, boa tarde pra você. Banho de Cidade começando nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro. Mas que calorão neste fim de semana, né pessoal? Olha, as temperaturas aqui na nossa região passaram de 30 graus. Complicado mesmo essa situação. E teve gente que não aguentou e o jeito foi ir atrás de uma piscina pública pra se refrescar. Inclusive, esse aí é um dos nossos destaques do Banho de Cidade de hoje, que já tá no ar. E a gente fala do clima aqui no Banho de Cidade, né? Porque a semana deve começar com mudança no tempo. O alerta é para temporais, viu pessoal? Inclusive com possibilidade de ventos e granizos. Tudo isso foi previsto pela defesa civil aqui da nossa região pro Vale do Paraíba, litoral norte, previsão até amanhã. Os acumulados podem chegar a 120 milímetros e com a proximidade, inclusive, do verão, as tardes devem ser com mais chuva. Pra evitar aí os transtornos, a defesa civil começou neste mês o plano preventivo pra orientar, inclusive, a população em áreas de risco de alagamentos e deslizamentos de terra. O tempo firme e o calor de hoje nem lembram a situação crítica das fortes chuvas frequentes na região neste mês de dezembro. Talbaté é uma cidade que todos os anos registra transtornos causados por enchentes dos temporais. As áreas de risco são monitoradas constantemente pra evitar prejuízos à população. Uma empresa terceira de geologia, contratada pela defesa civil estadual, mapeou como 17 os pontos de risco em Talbaté. Talbaté, a gente pode se dizer que é uma cidade privilegiada. O seu relevo, a sua topografia nos beneficia. Não há tantas áreas de encostas. Mas sim, a gente tem uma situação ou outra aí que a gente já é ponto conhecido. A gente mantém o devido monitoramento, o devido cuidado com todas as situações. Todos os agentes são bem treinados e capacitados pra tanto. E estão sob os nossos cuidados, visto que o período agora é de chuvas rápidas, acúmulos grandes de água, de precipitações. Pra se ter uma ideia da gravidade, choveu mais de 77 milímetros no fim de uma tarde na região leste de São José dos Campos. O bairro Jussara foi a região mais atingida. Outra cidade castigada pelos temporais neste mês foi Jacareí. Vários pontos ficaram alagados. Até o prédio da Santa Casa foi afetado pelas chuvas. Apesar do problema, a instituição garante que o atendimento não foi prejudicado. Pra conter os problemas causados pelos fortes temporais, principalmente nessa época do ano, A Defesa Civil do Estado de São Paulo deu início à Operação Chuvas de Verão. Os agentes são capacitados em oficinas teóricas e práticas. E o principal objetivo é oferecer à população soluções de conscientização e também de prevenção aos desastres naturais que acabam sendo muito comuns nessa época do ano. Além do trabalho com as enchentes, tem ainda o de prevenção aos deslizamentos de terra. Ao todo, são 17 áreas monitoradas em Taubaté. A gente coloca em prática os planos preventivos de defesa civil, no que tange a escorregamento e inundações. E o objetivo principal é evitar perdas humanas, ambientais e patrimoniais. Os treinamentos em si, eles passam bastante parte teórica de climatologia, de meteorologia, geologia, alguns movimentos hidrológicos. O diretor da Defesa Civil orienta o que a população deve fazer no caso de alguma situação de risco. Não saia de casa em horários que está previsto ou que está formando temporais. Se você tiver a flexibilidade, não estacione seu carro próximo de áreas sujeitas a alagamentos, próximo de árvores. E a gente pede também para não bancar o herói em nenhum momento. Deu alguma situação adversa, ligue Defesa Civil 199, ligue Corpo de Bombeiros 193. Não tente enfrentar nenhuma situação, porque pode ter alguma situação ali que pode comprometer ao cidadão final ali. Pode mesmo, pessoal. Falando nisso, inclusive, olha só o desespero de uma família de São José dos Campos que ficou presa em uma enxurrada na tarde deste domingo em Campinas. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram os três ocupantes lilhados dentro do carro. A ocorrência foi registrada ontem na Avenida Princesa do Oeste, em Campinas, uma das principais vias de tráfego da cidade. Foram momentos de pânico. Eles chegaram a ligar para os bombeiros para pedir ajuda. Moça, você pode pedir para ir mais rápido? Bombeiro, vir mais rápido, moça. Bombeiro, pelo amor de Deus, moça. Bombeiro. A família conseguiu sair do alagamento em segurança. Já passou muito do carro, água, moça. Que desespero, né, gente? Vamos, então, conversar com a Amanda Souza para a gente saber da previsão do tempo hoje. Será que está previsto realmente chuva, aliás, para hoje? Nosso bate-papo, então, é ao vivo aqui no Banho de Cidade e a Amanda aparece na tela para a gente. Oi, Amanda, tudo bem com você? Boa tarde. Nossa, como é que está a previsão do tempo para hoje? Tem chuva confirmada aí para a tarde? Olá, muito boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que nos acompanham. Tem previsão de chuva, sim. Aliás, um início de semana com muita atenção na região. Nesta segunda-feira, nós temos a formação já de nuvens carregadas pelo centro-sul do Brasil por conta da combinação de várias instabilidades. Mas o grande destaque desta semana é a chegada de mais uma frente fria. Por enquanto, nesta segunda-feira, o sistema frontal está na região sul do Brasil. Mas já tem previsão de chuva desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Hoje, ainda não são esperados tantos acumulados. Mas por conta da combinação entre calor e umidade, pode chover forte, sim, em alguns momentos, principalmente à tarde. Uma chuva que pode vir acompanhada por descargas elétricas, ventos, até evento ao queda de granizo, que é sempre uma grande preocupação durante esta época do ano. Apesar da chuva, a sensação ainda é de tempo abafado. Ainda faz calor, mas a temperatura cai um pouquinho com relação ao final de semana, onde as temperaturas máximas passaram dos 30 graus em grande parte da região. Hoje, máxima chegando a 29 graus em Lagoinha, pode fazer 30 graus ainda em Lorena, 26 em Santa Antônia do Pinhal, 33 graus em Ilhabela, com possibilidade de pancadas de chuva. Em São José dos Campos, hoje, também pode chover, já em forma de temporais, mesmo que de forma pontual, máxima de 30 graus. Agora, o alerta vai para amanhã, terça-feira, com a chegada da frente fria. Céu mais nublado, pode chover a qualquer momento do dia, inclusive uma chuva que pode começar logo de manhã. E são esperados altos acumulados, não só em São José dos Campos, como em toda a região. Então, sim, há potencial para novos transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terra. A chuva tem sido persistente nesse mês de dezembro, então já deixa o solo mais úmido, com potencial para deslizamentos. A temperatura também vai cair um pouquinho. Amanhã, terça-feira, máxima de 25 graus, 26 na quarta-feira, com a chuva mais isolada já na quarta-feira. Ou seja, tem essa chuva mais volumosa, mais expressiva amanhã, terça-feira, mas na quarta a frente fria já vai embora, as instabilidades vão perdendo intensidade. Então, o maior alerta, a maior atenção na região é nesta segunda, e principalmente amanhã, terça-feira, na quarta, já começa a amenizar a situação. Com relação ao litoral norte de São Paulo, hoje ainda mar calmo, ondas de um metro de altura e ventos que não devem passar de 31 km por hora. Mas já para adiantar o pessoal de casa, amanhã, além de toda a chuvarada, a frente fria pode provocar vendaval, tanto na região da Serra do Vale, mas principalmente no litoral norte paulista, com rajadas de até 60 km por hora. Então, pode sim haver transtornos, principalmente com relação à travessia de balsas entre Ilhabela e São Sebastião. Tem previsão de ventos fortes durante a terça-feira por conta da frente fria. É com você, meu estúdio, Sandra. Obrigada, Amanda, pelas suas informações. E olha, pessoal, agora o calor chegou de vez, mesmo como a Amanda disse, as temperaturas subiram na região e uma opção aí para quem mora em São José dos Campos para se refrescar são as piscinas públicas. Por enquanto, elas estão abertas apenas aos fins de semana, mas em breve vão passar a funcionar todos os dias. Nem parece que estava fazendo 34 graus neste final de semana. Pelo menos nessa piscina pública da Zona Sul de São José dos Campos. Ela estava, sim, praticamente vazia. Prato cheio para a criançada que estava no local e quis se refrescar. É bom quando está vazia, dá para chamar os amigos, porque dá para fazer a competição de natação. Estou achando muito bom, né? Porque aqui é um lugar sensacional. Ficar nadando aqui, a água é muito boa. Aquele sol bom também faz parte com essa água. Boa pedida para as crianças e também para os adultos que se divertem na água nesse calorão. A Selma veio com a neta Laís curtir o sabadão na água. Tem, assim, muita bagunça, nada. Você aproveita atrás das crianças para brincar à vontade. Aí eles curtem bastante. Há também quem queira só aproveitar o visual da piscina para lembrar de casa e pegar aquele bronze do lado de fora. A piscina é só para você dar o mergulho, voltar e continuar se queimando. É isso aí, uma delícia. Essa piscina faz parte do projeto Verão da Prefeitura de São José dos Campos. As piscinas públicas ficam abertas à população até o dia 26 de março do ano que vem. Então ainda tem tempo para quem quiser curtir um pouco e se refrescar nesse calorão. Por enquanto, as piscinas funcionam só aos finais de semana. Mas durante as férias, o público vai poder curtir todos os dias. Ela precisa se inscrever no aplicativo São José Viva, para ela, depois ela acessa em qualquer piscina. Ela pode fazer uma pré-inscrição nas 13 piscinas que estão abertas. Aí quando ela vai até a piscina que ela se inscreveu, o monitor que recebe faz a validação da inscrição dela e ela pode entrar na água. Claro que o que não pode faltar é a segurança nesses locais. Por isso, dicas de proteção são importantíssimas para que adultos e crianças possam curtir o verão com muita tranquilidade. Crianças abaixo de 12 anos têm que estar acompanhadas com adultos. As piscinas não têm uma profundidade que corre um risco muito grande, apenas para crianças, mas assim mesmo a prefeitura fornece as boinhas para crianças pequenas que não sabem nadar. Então o risco de afogamento é bem pequeno. Mas ele existe e a gente está aqui para cuidar para que isso não ocorra. Criançada aproveita, né? Agora vamos passar um recado para quem quer ingressar na faculdade. Tem inscrições da FATEC que estão abertas até quinta-feira. E o Luiz Eugênio Silva tem os detalhes para contar para a gente. Oi, Eugênio, boa tarde para você. Quem é que pode fazer essa inscrição, hein? Boa tarde, Sandra. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Qualquer um que esteja interessado em entrar em uma das áreas mais disputadas e importantes aqui da nossa região, Sandra, que é a área de tecnologia. Então a FATEC, Faculdade de Tecnologia, está com 1.600 vagas disponíveis em oito cidades aqui da região. Vou trazer uma prévia para você, Sandra, para ter uma ideia. São 200 vagas em Cruzeiro, Guaratinguetá são 320, 120 em Jacarei, mais 240 em Pindamonhangaba. São Sebastião tem 160, assim como o Taubaté, também 160. Eu estou aqui na unidade da FATEC de São José dos Campos. Eu vou conversar um pouquinho aqui com a Luciana Aquino. Ela é a coordenadora de vestibulares aqui da FATEC de São José dos Campos. Conta para a gente, Luciana, quantas vagas disponíveis nessa unidade. Boa tarde. Boa tarde. Em São José dos Campos são ofertadas 400 vagas distribuídas entre os cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados, desenvolvimento de software multiplataforma, gestão da produção industrial, gestão empresarial, logística, manufatura avançada, manutenção de aeronaves e projetos de estruturas aeronáuticas. E o pessoal que quer uma vaga um pouco mais facilitada, uma forma mais simples de conseguir ingressar, conseguir um curso, tem também esse tipo de vaga? Isso. A gente tem no curso, no período da manhã, o curso de logística e manufatura avançada, que tem uma demanda ainda maior para procura nesse semestre. Muito obrigado. Então, é muito fácil, Sandra, Luciana Aquino, aqui é coordenadora de cursos aqui de São José dos Campos, coordenadora de vestibular da FATEC de São José dos Campos, trazendo esses detalhes. Lembrando, a prova acontece lá em 8 de janeiro e os resultados, 10 dias depois, na primeira chamada. Então, muito simples de participar, muitos cursos para o pessoal entrar. Então, essa área está com muita vaga em 8 cidades da região, Sandra, então, tecnologia é aqui na nossa região. E a FATEC está chamando o pessoal para participar. Volto com você. É isso aí, Eugênio. Só lembrando, pessoal, o portal bandivale.com tem todos os detalhes também do vestibular da FATEC, tá bom? Obrigada, Eugênio. Bom trabalho para vocês. E olha, os funcionários dos Correios encerraram a greve nesta segunda-feira. Durante a Assembleia, nesta manhã, a categoria decidiu suspender a paralisação enquanto eles negociam com a empresa. Caso não haja realmente melhorias, eles voltam a fazer uma nova reunião. O grupo cobra melhorias nas condições de trabalho. Segundo o sindicato, que representa a categoria, os servidores dos dois centros de distribuição da cidade foram colocados no mesmo prédio, o que causou uma superlotação lá em Taubaté, hein, gente? Bande Cidade vai para a primeira pausa. Daqui a pouco eu te conto mais notícias aqui da nossa região. Até já. De volta com o Bande Cidade, vamos direto para Ubatuba, né? Porque tem novidade, a prefeitura começou a reforçar a vacinação a trabalhadores contra a Covid-19 e o Lucas Rodrigues está lá na praia, inclusive acompanhando essa ação. O Lucas tem os detalhes para a gente. Lucas, boa tarde para você. Tem muita gente aí com a carteirinha desatualizada. Como é que funciona essa ação, hein? Oi, Sandra. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos acompanha também aqui no Bande Cidade, primeira edição. Muita gente, viu? Mais de 30 mil pessoas ainda não tomaram a terceira dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Ubatuba. É muita gente. Por isso, a prefeitura começou essa ação nos comércios da cidade. Uma ação que começou no centro da cidade no último sábado e se estendeu hoje aqui para as praias. Começou hoje pela manhã lá no Perequiaçu e agora, depois do almoço, vem aqui para a Praia Grande, que é onde a gente está nesse momento. Quem vai falar um pouco mais com a gente é a Tatiana, que é a secretária de Junta de Saúde aqui da cidade de Ubatuba, né, Tatiana? Obrigado pela entrevista. Como é que funciona essa ação? É só vacina da Covid-19 e tem outros imunizantes também? Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa ação, a prefeitura de Ubatuba, mais a secretaria de saúde, está avisando fazer essa ação para imunizar os funcionários e os proprietários do comércio local. Então, como a gente sabe que aqui em Ubatuba, agora na alta temporada, é muita população circulante, então a gente teve uns casos aí muito grandes de aumento de casos de Covid-19, a gente fez essa ação específica. Então, de segunda a sexta-feira, a gente está vacinando todo o comércio, foi criada uma equipe exclusiva para isso. Essa ação tem por prioridade vacinar a terceira dose do Covid-19, como você já falou, né, que estão mais de 30 mil pessoas faltantes em Ubatuba, e com isso a gente está realizando também a tripse viral. Porque hoje sabemos que estamos tendo casos em São Paulo, né, está tendo aí bastante casos de sarampo, então, para não chegar aqui em Ubatuba, a gente já está imunizando os nossos servidores e os funcionários dos quiosques e do comércio. Perfeito, Tatiana. Obrigado, viu, pelas suas informações, pela sua entrevista aqui no Bande Cidade. Tá aí, Sandra, para o pessoal se vacinar, ó, tem que ter em mãos o cartão do SUS, o número do CPF e também a carteirinha de vacinação, comprovando aí as duas primeiras doses, ou as três primeiras, no caso de quem for tomar também a quarta dose da vacina, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Lucas. É importante o pessoal aderir, então, à vacinação em Ubatuba para se preparar, inclusive, para o fim do ano, a segurança para todo mundo. Bom trabalho para você, bom retorno, Lucas. Beijo. E olha, pessoal, eu lembro que tem aí o WhatsApp do Bande Cidade, anota aí o telefone, é o 997168021, já deixa salvo, inclusive, aí na sua agenda, tá bom? Manda para a gente as sugestões, os comentários, as fotos, os vídeos, e em breve a gente vai mostrar a sua participação por aqui, porque veio novidade, participa com a gente. E a seguir, no Bande Cidade, depois de dois anos de pausa por causa da pandemia, o Circuito Bande Saúde voltou com tudo em São José dos Campos, com atividades para toda a família que aconteceram neste domingo. É já, já. E o Domingão, pessoal, foi um dia com muito alto astral para toda a família no Circuito Bande Saúde de São José dos Campos. A programação teve seis horas de muitas atividades e orientação aos amantes de práticas saudáveis para a vida. Dança, skate, capoeira, artes marciais, esse foi o domingo neste shopping de São José dos Campos. Nem os 34 graus de temperatura pararam essa galera que estava bastante animada. Tá bem legal, tá bem divertido, bem energético. É bom que interagem, as pessoas incentivam, né, para a prática de atividade física. Muitas pessoas hoje em dia não se preocupam com a saúde e esse evento aí proporciona isso para a gente, é muito bom. Mas tem também quem quis relaxar e para ficar zen e ainda cuidar do corpo, que tal uma sessão de Tai Chi Chuan? O mestre Li está na cidade há mais de 30 anos e tem experiência no assunto. Para treinar energia, energia de Yin Yang, né, esse Yin Yang tem o universo, essa energia deixa o nosso corpo, funciona, menitiana, energia saudável. Quando saudável, aí você tem saúde, não tem doente. Para quem curte uma coisa mais acrobática, teve também a galera do Kung Fu com essa dança milenar chinesa. Dá muita resistência física, prática de treino, também é um, apesar de ser treino mais individual, uma luta mais individual, mas a gente tem treino em conjunto, um aluno treina com outro, então é bom para amizade, fortalecer amizade, condicionamento físico. Esta foi a sexta edição do Circuito Ban de Saúde. Foram seis horas direto com a programação que não deixou ninguém parado. O evento é um incentivo para fazer com que os cuidados com a saúde também façam parte da rotina. A gente veio aqui hoje para divulgar os nossos produtos e mostrar que a gente está em 12 unidades da região do Vale do Paraíba. Onde tem uma energia boa, a gente tem mais que estar junto e a banda está de parabéns. Esse incentivo que faz com saúde, diversão, entretenimento, nota 10. Nos últimos dois anos, as atividades do Circuito Ban de Saúde foram suspensas devido à pandemia, mas esse ano o evento voltou com tudo. A gente preza muito por fazer eventos, para trazer a população, para a gente estar junto, trazer os parceiros, realmente fazer um dia diferente. Então é muito gratificante poder realizar um evento como esse. Durante o evento, além das atividades coletivas, o público também pôde conferir os serviços oferecidos nos estandes. No estande, a gente está oferecendo ou mostrando e fazendo atividades com as crianças de robótica, que a gente trabalha nas duas unidades, tanto na eletrônica quanto no fundamental. O outro estande é a área da saúde, é o nosso curso de análises clínicas com tipagem sanguínea, com glicemia. Trouxemos um time da nutrição, para falar um pouco de nutrição esportiva, nutrição em pleno, esse sol, hidratação. Trouxemos um time da fisioterapia também, e a gente está fazendo a auriculoterapia. O nosso logo aqui é Mentes Abertas, e é exatamente o que a Band Vale faz. Muito bom, bem bacana esse dia. E a gente termina aqui, pessoal. Fique agora com Falando Nisso. Amanhã eu volto com mais notícias para você. Um beijo! Um beijo! Um beijo!